Seja bem-vindo ao canal Sensei Nilson Farias, vamos a mais um vídeo Piançada Obrigado por você assistir a nossos vídeos Não se esqueça Curta Deixe seu like Comente É muito importante o seu comentário Se puder Fale qual o estilo de Karatê que você pratica Onde você mora Qual a cidade que você faz do Karatê Qual a sua linhagem com o mestre Algum comentário Para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor E assim você vai trocar Um conhecimento conosco E ajudar o canal a crescer, ok? Muito obrigado, até a próxima